Fala pessoal, voltando aí, dando continuidade No último vídeo aí, da caçada, eu falei que ia mostrar o caninho pra vocês Mas aí a memória da câmera tava carregada e não deu pessoal pra mostrar Aqui o fecho, o último fecho que foi feito aí Aqui no canal né, aquele fechinho aí de 12 milímetros, pessoal, a espessura dele aqui Ele dá 12 milímetros Show de bola viu pessoal, fechinho aqui ó Bem trabalhado Eu tô negociando esse cano aqui pessoal, não sei se vai dar Dá pra gente fazer um negócio mal o cara lá Hoje eu vim dar uma polida né, dar uma polida nele aqui Ele tava assim pessoal, olha a diferença A diferença de quando ele tava sujo pra agora né É, aí eu tô vendo com ele se a gente vai dar pra fazer o negócio pessoal Porque se der, eu vou desfazer daquela, da minha bucheira Da 20 aí, que vocês conhecem Eu vou tá fazendo É, essa ferramenta aqui Já tem o fecho aqui ó Que eu já tava fazendo, então vai servir pra ela Beleza Aí nesse vídeo pessoal, eu quero até aproveitar pra gente tirar umas dúvidas aqui da galera Que tá acompanhando a respeito de bucheira Olha aí ó Tô até com ouvido aqui Aqui será um sisteminha meio complicado né pessoal De fazer Porque o cano é fino Aí tem que seguir um Olha aí ó Mais ou menos que assim né Tirar o ouvido aqui Mais ou menos nesse perfil aqui Não é certeza pessoal Vou ver né, se eu conseguir negociar O cano aqui mais o rapaz Aí eu Vou ver se eu boto esse fecho aqui Que já tá bem adiantado Ou se não eu faço ele Sisteminha de cartuchera né pessoal Um fechinho pequeno desse aqui Mas Com o estilo Cartuchera né Aqueles Aqueles cãozinhos assim Beleza galera Esse cano aqui ele mede setenta centímetros Pessoal de comprimento A espessura dele é Doze milímetros O furo dele aqui pessoal É sete milímetros Né É sete milímetros de furo E Se eu não me engano é dois Um e meio de parede ou é dois Olha aí pessoal Show de bola Olha aqui a diferença dele De quando tava sujo Dá certinho galera Olha aí ó Esse fecho aqui Ele praticamente Fechou com ele Com esse cano Mas vai depender da combina Se der certo Se ele quiser me ceder ele Aí eu vou Vou trazer o passo a passo aí pessoal Trazer os detalhes aí da Da bucheirinha Olha aí ó Como é que fica o martelo Aqui a camisa Isso aqui é a camisa né pessoal Eu Conheço como camisa Camisa do ferrolho Olha Como é que vai dar um Sistema top E a mola Essa mola aqui pessoal A mola Essa aqui não foi eu que fiz não Essa aqui eu Comprei na rua Fechou aqui O puxador aqui pessoal É raio de moto Dos mais grossos E a biloca aqui É a cabeça do raio mesmo Tirando a dúvida da galera E agora pessoal A respeito de Chumbeirinha fina Pra passarinhar pessoal Tem que ser assim ó Até porque Economiza pólvora E Não dá Não dá Tanta despesa Porque Qualquer quantidade de pólvora Que você colocar Numa chumbeirinha Dessa aqui pessoal Você colocar aí ó Sete milímetros aí de pólvora De pólvora Mais ou menos Essa quantidade de pólvora Vai dar um Um tiro Beleza Pra matar lambu Codorna Já ó Né E pra mim A serventia vai ser boa pessoal Se der certo Porque eu quero Só pra Passarinhar Eu tô Já montando aí Sevinha pessoal Já tô colocando É O severo aí no mato Arrumando o severinho Tem vídeo aí no canal E aí eu vou Preparar Se o cara ceder lá Pra mim Eu tava pensando De colocar um fecho maior Né pessoal Fazer um Fazer o O reforço dela aqui Que é a bomba E da grossura da bomba Colocar um fecho maior Né Pra ela ficar robusta O que destaca Na Na espingarda pessoal É os detalhes Né Que é o caso da bomba E o fecho aí Meio Robusto Mas aí vai dar um pouco De mão de obra Não sei se eu Mexer com isso Beleza Mas o caninho Tá aqui pessoal Se a galera É a galera Que tem interesse aí É De tá fazendo Uma Uma bucheirinha Pra passarinhar O perfil do cano É esse aqui Viu pessoal Não pode ser mais Nem menos O perfil é esse aqui Viu pessoal Até porque Se você quiser Não espera Você pode Não espera de boa Pessoal Você vai colocar aí 7, 8 centímetros De De pólvora né Você pode colocar Um cartuchinho De 32 Num cano desse aqui Ó Você vai economizar Muita pólvora Fazer o tirinho pequeno Colocar um balote Ou senão Só chumbo fino Pessoal E aí você pode Ir pro serveiro Pra espera no serveiro Na bebida Beleza Vou tá trazendo Uns Uns Os episódios Bacana aí Uns de bacana Na verdade Trazer uns de bacana Aí pessoal É De caçada agora Viu É Até porque A O tempo da caçada Aqui na minha região Chegou E aí A gente tem que aproveitar E eu vou tá Fazendo os vídeos Bacana Se eu não conseguir Negociar Pessoal Esse Esse cano Com o cara aqui Vou ver se eu consigo Outro Beleza Beleza galera É isso aí ó Tem até um ouvido aqui Não sei como é que ele vai Ficar Tem que fazer a culatra Pra enrosquear Pra enrosquear aí pessoal Vou ver se eu consigo Arrumar um parafuso De aço É meio difícil Aqui na minha região Mas acho Parafuso de aço Mais ou menos Nesse perfil aqui pessoal Pra enrosquear nele né Enrosquear aí Mais ou menos Um centímetro E meio Pra dentro Soldar né Fazer arremata com solda Furar E aí Vem o ouvido É mais complicado Pessoal Cano fino Com diâmetro fino É complicado Pra fazer Culatra Até porque A parede dele É uma parede boa Mas não pode cortar Muito com o macho Porque senão É fina demais O ideal aqui Seria o A bomba né Cobrir ele com uma bomba aí Mais ou menos Uns 20 centímetros Né pessoal Mais ou menos Uns 20 centímetros aí De bomba Colocar a bomba Mais ou menos Até aqui E aí O cano vai ficar Mais robusto E Vai combinar Com o fecho Beleza pessoal Então tá aí Esse filmar um vídeo E depois a gente vai voltar Com uns vídeos bacanas Aí pra vocês Viu E cano pessoal De bocheira Não pode ter costura Se tiver costura Pode fazer Não presta Não vai agrupar chumbo Vai espalhar E corre risco De arrebentar tudo